Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional, né... Nesse dia dos namorados, né? Então, ó, deixa o like no vídeo, te inscreve aí no canal, ativa a notificação pra ficar sabendo quando entra vídeo novo. E outra, quer comprar boné do Colar Repórter, ó, boné Mundial FIFA, boné da Libertadores aqui, ó, bonézinho da Libertadores também. Tem boné do título Invicto, tem boné do B da Libertadores em pré-venda. Então dá uma passadinha aqui na loja virtual, me dá essa moral e faz a tua compra também. Gente, vamos conversar, assim, começando com uma entrevista que o Rodrigo Caetano, que é diretor executivo de futebol, acabou concedendo pro pessoal do Globosport.com. E ele falou sobre a possibilidade de reforços do Inter, né? Porque, segundo ele, né, é claro que o Inter tem a necessidade de vender jogadores. A gente fala do Bruno Fuchs, fala de outros jogadores do Inter também, que estão na mira do futebol europeu. E há necessidade, claro, pra equilibrar o caixa do clube nesse momento, especialmente de pandemia, né? O Inter tinha uma situação financeira ruim, imagina, depois dessa pausa aí de 120 dias que teremos no futebol, né? Sem bilheteria, sem competições, direito de imagem, TV, um monte de coisa. E em cima disso ele falou na chance de reforços do Inter, né? Quais são as chances do Inter reforçar? Segundo o Rodrigo Caetano, são duas. Perdendo um jogador, né, o Inter vai ir atrás de reposição no mercado. Só que não vai ser aquela coisa, né? Vamos vender o Bruno Fuchs por 15 e aí vamos trazer um por 7. Não. O Inter vai se reforçar de duas formas. Ou por empréstimo, como tem sido a grande maioria dos reforços do Inter, né? Vai lá, compra uma parte do percentual, mas pega por empréstimo, né? Com paz fixado, como é o Rodinei, como é o Gustavo, como é o Musto, como é o Saravia. Esse é um ponto. Ou a custo zero, que foi o que o Inter fez com outros jogadores, como, por exemplo, o Thiago Galhardo. O Moisés vai emprestar também, o Inter comprou uma parte do passe. Mas, especialmente, o Thiago Galhardo, o Inter foi lá, buscou a custo zero. O Inter contratou dois jogadores, né? O Bosquilho e o Marcos Guilherme, a preço baixo, né? Parceladinho. Mas é um custo que o Inter não pode fazer hoje. Então, vai usar muito o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, que é o CAPA, né? Pra tentar achar atletas que supram a ausência de quem sair a custo baixo. Pelo menos é a ideia que o Inter tem. Ontem, a notícia do dia foi a matéria do Rodrigo Capello, né? Do GloboSport.com também. Que disse que o Inter tem uma dívida de 316 milhões a curto prazo pra pagar até o final de 2020. E ontem, a gente entrevistou o Alessandro Barcelos, que é vice-presidente de futebol do Inter, sobre esta questão no Vozes do Gigante. A resposta dele é até muito longa. Até botarei aqui, mas são oito minutos de resposta, né? Mas, em resumo, tá? Ele disse o seguinte. Ele disse que essa dívida, realmente, esse valor é ok. Até porque esses dados estão todos no portal da transparência do Inter. Quem quiser entrar, vai lá e entra e pega. São números públicos, né? Então, da dívida do Inter. Só que o Inter tem nesse valor de 316 milhões de dívida a curto prazo. 150 milhões já são de valores que o Inter iria pagar. De direito de imagem, de salário de jogador, de comissão de empresário. Então, é dessa temporada. Já era algo orçado pra o Inter gastar nessa temporada. Então, já cai um pouquinho do cálculo. E outra informação que eu não tinha conhecimento e que ele trouxe pra nós é de que o Inter tem a receber 152 milhões de reais também a curto prazo de negociações que fez, de, enfim, de outras questões que vão entrar aí pro Inter até o final de 2020. Então, fica mais ou menos a mesma coisa. Só que, ele disse, a situação do Inter financeiro é muito difícil. Não é fácil por conta disso. Mas, né... Não vamos falir. Não vamos virar o Cruzeiro. Não vamos virar clubes que estão com problema de salário, de pagamento. Como o Corinthians, que não paga salário a 3 meses. Ou o Cruzeiro, que tá nessa pinda aí, Bahia também. Então, não é bem assim. A situação financeira é difícil, mas não é meio bilhão que o Inter deve e vamos quebrar no final do ano. Não é bem assim. O Alessandro me tranquilizou. Ontem tranquilizou a quem pôde assistir a live do Voz do Gigante. Inclusive, tá aqui, ó, pra quem quiser acompanhar. Foi um grande debate ontem, né? Um debate político que a gente tem feito toda quinta-feira à noite. Pra fechar, gente, uma informação. Eu gosto de informações, assim, do passado, né? Que... O que poderia ter sido, né? Ontem, o Carlos Eduardo, lembram dele? Jogador, né, que surgiu no Grêmio em 2007. Acabou de fechar com juventude pra jogar o Campeonato Gaúcho. Disse que estava contratado pelo Inter em 2011, né? Quando o Inter voltaria lá de Abu Dhabi e tal. E só não foi contratado porque vazou um vídeo dele comemorando a vitória do Mazembe contra o Internacional. Fica entre nós, né? Que bom que não veio pra cá. Valeu, gurizada! Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ó, sobre essa questão financeira, sobre a questão de reforços e sobre essa questão Carlos Eduardo também. Não esquece do like no vídeo e de olhar, né? A opção de ser membro. Quer trocar ideia no WhatsApp? Informações em primeira mão, gente. Primeira mão. Tem um grupo muito massa, uma galera massa lá dos membros também. Então, quem quiser, quem puder, tá aqui embaixo, ó. A inscrição pra ser membro. Três modalidades. Preço bem em conta. Beleza? Então, aquele abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.